Algumas vezes é tão tão bonitinhas que chegam. A gente está vendo umалось em um dos seus membros e plantas de alcalde. O que são os membros da Vestima? Somente uma fórmula em né? Antes de mais de um partido que se tiver, lhe eu vou cair! Vá eiskar! Vá! Voce azul! Vamos lá, vamos lá! Como é que está aqui? Vá! Vá! Vou ter que ver ela, mama. Ela é tão bonita. Eu pensei que isso fossem beneficiosos mutuamente. Isso foi um monte de chuva. É um monte de chuva. Nós temos a segunda amenda por uma razão, não é? Isso é um bom negócio. Isso vai me manter indo por um tempo. Isso vai ser um monte de chuva. É um monte de chuva. Você tem muito desculpa, senhor? Espero que seja. Nós vamos ter uma festa. Você está bem sobre sua cabeça, senhor. Você não me conhece, senhor. Eu quero agradecer. Você não me conhece, senhor. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Ele tem que ser mais rápido que ele Oh, não sai do mar! Não sai do mar! Entra da rua Tá me enunciando! Tá me enunciando! Se você for mais rápido, se você preenche a barra mais rápida do que ele. Eu me lembro quando chegamos aqui. Nós chamamos de pessoas de Dade-County para ser exóticos. Agora os caras podem chegar aqui do Médio-Oeste, e eles podem fazer isso em seis dias. As coisas mudaram. Não tem que sair de mim. Olá? Eu não entendo mais nada, garoto. Honestamente. Não tenho certeza que eu tenho. Marshal! 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 Eu só estive no canão, espiando, como você disse. Eu acho que eu vejo alguns dos russos. Eu acho que eram os Bollardos e alguns dos Mexicans. Eles estão lá agora? Bem, foi uma groupa de quatro meninos, rodando o alimento do Sr. Gulch, e nada de eles parecem como as mãos de Gulch, então... sim, senhor, agora... Esse sarcasmo é o mais desacomento, Eli. Vai te levar em vida, ainda pior que o seu olho lento. Ok, vamos. Vamos. Você vai caminhar com isso novamente, Marshal? Você vai me ajudar? Eu vou tentar. E será meu prazer. Quanto tempo você trabalha com o governo, Marston? Eu não trabalho com o governo. Bem, eu tenho uma telegrama de alguns cães federais em Blackwater, que diz o outro lado. Você é algum tipo de vigilante? Você não parece que nem o governo, garoto. Eu acho que é complicado. Eu vim porque foi impossível para mim não. Você é claro que você é um velho lento, senhor. Eu acho que eu sou. Eu não vou digitar essa caixa mais profunda. Não é você todo orgulhoso e superior? Não esqueça que você precisa nos mais do que nós precisamos. Bill Wingson tirou você como uma pessoa vazia na última vez, se eu lembro de certo. Lembra-se, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel mouse city boy, who's never forked a bale of hay in his life, know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this Manifest Destiny Hogwarts came in a wild land. Nearly there. All right, boys. Let's proceed on foot from here. Let's go. Stay alert, boys. Let's go. Stay ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards aren't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Come, we're going. Come, we're going to do now. Come, Lord. We're going to the ground. You're going to be able to route out of the ground, Você vai atirar nenhum desses jogadores, garoto? Ok, garoto, você vai para o lado esquerdo, eu vou para o lado esquerdo. Marston, você pode vir comigo, ou ir com eles. Certo, ficam com nós! Come on, you coward! Eyes up, boy! Behind that rock! My God! Cristo vivo! Parece que nós temos eles. Vamos continuar. Fique com eu. There's our boys, on the other side. Você tem alguma coisa interessante, friend? There's more of them! Stay close! There's one more for the vulture. Ok, let's move down and take those bastards into camp. Come on, pull foot, Marston! We're in. Friend, you gotta heal a streak of mine. That bastard won't be rustling no more! This ain't good! I hope you got money for a funeral! Put down your gun and surrender! You got one! Alright, search the camp, Marston. I'll wait for you short ways up this ridge. Pocada! O que nós temos aqui? 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 Eu acho que eu encontrei alguns snipers Olhe em cima! Sniper! Tell the ballers to give themselves up Or we'll kill every last one of you! There's one of them! O que nós temos aqui? 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 Load! O que nós temos aqui? Está teito a parte! Eu pego em todo o mundo. Obrigado, Marshal. Nós nos convidávamos com nossas vidas. Apenas os cães estão seguros. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Marston. Sim, muito obrigado. Agora, sobre Williamson. Eu vou fazer o que eu puder. Como você pode ver, este país está infestado com todas as maneiras de escuma. Diga isso novamente. Mais uma coisa, Marston. Sr. Johnson, senhor. É Sr. West Dickens. Ele está perdendo. Quem? Sr. West Dickens, o mercador de tonica. Ele estava na cidade ontem na semana. Oh! O mercado de narcótica e bat-piss, que põe as casas do seu dinheiro com promissões eternas. Sim, ele. Mas eu acho que você está sendo um pouco injusto. Ele ajudou um grande grande de todos os cães, e muitos de todos os cães estão realmente esquecendo ele. Você ouve isso, Marston? Nós apenas pedimos uma ganga de cães, e a cidade está em armazão sobre um mercador de pão perdido. Eu estou muito feliz de servir a uma pessoa tão inteligente e respeitável. Vamos, Eli. Vamos, Eli. Vamos, Eli. O que é isso? Ok, vamos ver. Atenitas, a gente ia tirar aquilo dali. Se eu estivesse vindo pelo outro lado, na hora que eu ia pegar aquilo dali, a gente ia dar um tiro ali e explodir. Vamos botar 116, a moto do outro aqui também, mesma coisa. Mas dá para comprar mais uma arma. Vamos botar assim, eu quero juntar os 350. Quero comprar a... Essa pingada, acho que dá para comprar o que a gente tem, acho que dá para comprar a pistola. É melhor do que essa que a gente está aqui. Vamos ver para cá, para onde que a gente vai. Vamos! Vamos voltar para a Bonnie. E aqui, Nigel West Dickens. Nigel West Dickens. Essa aqui a gente faz no próximo... A gente faz da Bonnie primeiro, no outro vídeo, na sequência a gente faz do Nigel. Galera, se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu! Tchau!